O meu testemunho de vida na caminhada da igreja se deu há alguns anos atrás, sou de uma família tradicional, católica, mas a minha missão começou assistindo o programa da Alcides. Me chamava muita atenção quando eu via ele de joelhos, tocando violão e cantando Nossa Senhora. O olhar é a janela da alma, então eu senti muita verdade nele. E com essa inspiração que eu tive da Alcides, eu comecei a sentir o desejo de aprender a tocar violão. Aprendi a tocar violão com um senhor que tinha metade do dedo, cinco notinhas, rezando nas casas. E como que é importante a evangelização? Através da evangelização da Alcides, aprendendo a música, conheci minha esposa tocando na Santa Missa, formamos uma família e através dela hoje estamos tocando com a irmã Grace Maria. E eu jamais iria imaginar que um dia eu poderia estar aqui no programa dando um abraço nele, agradecendo a ele por tudo aquilo que Deus fez na minha vida por meio dele. E tudo aquilo que a gente vê pela televisão é um pouco mais quando a gente vê pessoalmente. Uma pessoa, eu vejo ele um homem muito mariano, muito pertencente a Nossa Senhora, muito dedicado e uma simplicidade fora do comum. Me aprofundei mais a Nossa Senhora, amando ela porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu me vejo uma pessoa transformada, porque através de um sim, de um homem, de um irmão do Alcides, eu conheci Nossa Senhora, conheci minha esposa, conheci a irmã Grace, conheci muitos irmãos de caminhadas, pessoas maravilhosas. Então só tenho a agradecer muito de coração. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe.